Estamos de volta com o programa da Comunidade Você Pode Ligar 3307-3951-3307-3952 Agora vamos falar de temperos que está fazendo o maior sucesso Claro que estamos falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor E é o custo-benefício show de bola Cada flop contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções Com o custo de apenas 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos Você prepara 4 porções E além de tudo, é muito prático Você é dona de casa Não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema Você pode usar Sazon com outros temperos Por exemplo, o Carlinhos hoje escolheu esse Sazon aqui Tempero ideal para carnes Para a dona Jesus, a digníssima esposa dele E aí, né Carlinhos? Fazer aquele assado O Carlinhos vai usar no domingo Sazon Carnes Coloque mais tempero e coloque mais amor na sua comida Use Sazon Sazon tem 11 sabores E você pode variar e pode repetir Escolha o seu 11 horas e 57 minutos Hoje é dia 27 de fevereiro É a última sexta-feira do ano Só estou imitando o Michael Que eu fico dando ré aqui Para poder chegar aqui, né Marão? Olha só É a última sexta-feira do ano Está vendo só? Que a pessoa falou isso É a última sexta-feira do mês Você que está indo ao outro lado E tem resultado de promoção Hoje a gente vai conhecer quem vai levar a panela O jogo de panelas E o jogo de assado Para casa Quem ganhou? Quem ganhou? Diz aí para mim, diretor Andresa Noronha Mandou aquela foto do nosso No WhatsApp da promoção Sazon Que é norte Olha aí Eita! Fez um esmaio na barriga dela Barrigão E tirou uma foto com o Sazon Que eu não estou conseguindo enxergar É o que? Nordeste? É esse Sazon? Sazon Nordeste Sazon Nordeste E a Andresa Noronha Levou para casa Esse super jogo de panelas E esse kit de assado Viu Andresa? Tem que vir buscar na segunda-feira Andresa mora no Gilberto Mestrinho Participou da promoção E levou para casa Um super jogo de panelas E um kit de assado Mês que vem Você que está aí do outro lado São 11 horas e 58 minutos Mês que vem O prêmio do mês que vem Vai ser um fogão quatro bocas Acabei de falar para o pessoal de lá E o pessoal já anunciou Que mês que vem vai ser um fogão quatro bocas Participa Todo mundo que manda as fotos Nas semanas Até as pessoas que mandam as fotos Nos kits também estão participando No prêmio do mês E não se esqueça Que semana que vem Tem mais kits Sazon Para você que faz aquela foto Show de bola E manda para o nosso WhatsApp Do Sazon Que está aqui embaixo Viu? Participe Sazon São 11 sabores De cor e sabor aos alimentos Amaral É contigo Obrigado Marcia Elasmar São 11 horas e 59 minutos Me dá aquelas imagens Diretor Que foram feitas pela equipe da polícia No momento em que chegaram a casa Da mulher que é suspeita De ter tentado trocar o próprio filho Um bebê por drogas Na zona oeste da capital Ela e o marido Viviam nesta casa aqui Neste local Observe bem A desorganização da área Você percebe pelas imagens Que trata-se de uma casa Com alguns cômodos E nesses cômodos Fica clara A ideia de que havia Intenso consumo De entorpecentes Que no local havia Um intenso consumo de drogas De que realmente esta casa Era habitada por usuários de drogas Infelizmente Mãe e pai São dependentes químicos Precisam de ajuda É importante a gente falar aqui Precisam de ajuda De uma secretaria De assistência social Que neste momento Tem que se mobilizar Seja da prefeitura Seja do estado Para tentar levar Um ou outro A um centro de reabilitação Que a gente tem hoje Na rodovia AM010 Que é bancado Com o dinheiro Do governo do estado Que está ali É um projeto Que dá muito certo E que reabilita Pessoas com dependência química Essa família precisa de ajuda Porque para uma mãe E um pai Chegar a este ponto De tentar trocar O próprio filho Um bebê Por drogas De chegar em uma boca De fumo Observe Quão danoso É o tráfico de drogas Mãe e pai Chegam numa boca de fumo E dizem para o tráficante Olha, toma Me dá droga Pega meu filho aqui Fica com esse bebê Faz o que você quiser com ele Mas me dá droga É um momento De profundo desespero De quem tem Uma dependência química crônica Isso precisa ser visto Pelas secretarias De assistência social Essas pessoas Claro, vão responder criminalmente Mas é importante a gente dizer São pessoas também Que precisam de ajuda urgente 12 e 1 Marcia Lasmar Amaral, e a nossa equipe De reportagem Esteve hoje cedo Lá na delegacia De proteção A criança e o adolescente Conversando com a delegada Responsável Pelo inquérito policial Que está avaliando A situação dessa criança E os crimes Cometidos aí Pelos pais Dessa criança E o Fred Rocha Que é o nosso repórter Esteve lá E vai atualizar As informações pra gente Vai trazer pra gente Como é que está Essa situação Agora Aqui na tela Olá Márcia Olá Amaral Olha a situação Aconteceu no bairro Do Tarumã Segundo a polícia O caso foi registrado Na madrugada De quarta Pra quinta-feira Desta semana Agora Olha que caso É estarrecedor mesmo O que aconteceu Um pai De uma criança De dois meses de idade Levou o filho Até uma boca de fumo A intenção dele Penhorar o filho Por drogas Mas a proposta Considerada Indecente Pelo próprio Traficante Foi recusada Com isso O pai da criança Levou o filho Embora Uma vez que Não conseguiu A droga O traficante Preocupado Com o bebê Seguiu o pai Para saber Se ele Ia trocar O filho Ou na verdade Penhorar o filho Em outra boca de fumo Com isso O traficante Acabou descobrindo Onde o pai Da criança Morava A partir disso O suposto traficante Que ainda não foi Identificado Denunciou o pai A polícia Quando a polícia Chegou na casa Da criança Encontrou ela Em um ambiente Muito sujo Havia realmente Muita sujeira Onde a criança Estava Lá dentro O pai E a mãe Estavam dormindo O pai Acabou conseguindo Fugir Mas a mãe Que estava lá Foi indiciada Por maus tratos O caso Foi registrado Aqui na delegacia Especializada Em proteção A criança E ao adolescente Nós conversamos Com a delegada Titular do caso Que contou Mais detalhes Sobre a pena Que os dois Agora irão Ter que pagar A criança Veio para a delegacia De proteção Já está Numa instituição Que acredito Que seja No Janel Dole A mãe Responde Pelo crime De maus tratos E o pai Responderá Pelo crime De ter oferecido Essa criança Ao traficante Pois é Olha só Que situação Que se chega A dependência química Essa doença Que acaba Que tira a noção Que tira a responsabilidade Que tira aí O senso Até o amor filial Que é a dependência química É uma doença É uma situação Que os dois O casal Precisa de atendimento Precisa de ajuda Precisa que os órgãos públicos Atendam No que eles precisarem Para poder ter Um tratamento adequado Para essa doença A gente verifica aí Como o Amaral disse Muito bem Eu disse aí Que existem indícios Ali no ambiente Que eles podem ser Aí Independentes químicos De crack Que a gente verifica Que tem ali Algumas latinhas amassadas Que é onde é derretida A pedra Para que eles Possam consumi-la Que é uma Uma droga Extremamente Viciante Que na primeira Utilização Já causa A dependência química É uma droga Muito pesada E que só isso Para justificar Essa atuação Esse pai Pegar essa criança Ir até uma boca De fumo E eu acho interessante O Amaral Que a gente sempre discute Aqui Desde o início Que a gente começou A trabalhar junto Aqui no programa A questão da O Amaral até brinca comigo A questão da ética Do crime Que as vezes a gente fica Tão atordoado Com determinados assuntos E notícias que a gente Precisa dar Aqui no programa Da comunidade A gente vê Um momento Que eu acho Que foi Deus Para proteger Aquela criança Que deu um minuto De discernimento Que a suspeita É que o próprio Traficante Tem entrado em contato Com a polícia Denunciando A atuação Daquele pai E melhor ainda Olha o que ele fez A gente avalia O contexto da história Ele deu a droga Sem pegar a criança E denunciou Para que a criança Fosse protegida Nesse mar de sujeira Nesse mar de lama Nesse mar de tudo Que é coisa ruim Que existe Que é o tráfico de drogas Que existe Que é a dependência química Porque é uma coisa péssima E que tira Toda aquela estrutura familiar Que faz com que Os chefes da estrutura familiar Se destruam E destruam seus filhos A gente achou Um minuto De serenidade Um minuto De bom senso E foi esse minuto Que tirou Essa criança Desse ambiente Solta a imagem aí Coloca aí essa imagem Olha o ambiente Sujo Um emaranhado De pano sujo A gente vê ali Um pacotinho de fralda Jogado em cima da cama Garrafa pet Jogada Uma imundice Uma casa Que só tem o patrimônio O nome de casa Mas que a gente não pode Chamar de lar A gente não pode Chamar de família A gente não pode Chamar de um ambiente ali Que traz E que possa dar Uma educação Uma oportunidade Para que esse bebê Seja um bebê O pai já foi encontrado O pai Pois é Amaral Muito importante aí O pai que estava foragido Foi encontrado A delegacia de proteção A criança Através dos agentes Que estavam atrás Desse pai Para tentar identificar E localizar esse pai Já foi encontrado Já foi apresentado Está prestando esclarecimento Já está à disposição Da justiça E à disposição Dos órgãos públicos Para prestar um atendimento A contento Para essa família Para esses dois E para a criança Que está no Instituto Janel Doyle Já sendo atendida ali Pelos cuidadores Do Janel Doyle E cuidando daquele bebê De dois meses Que ninguém sabe Que a gente não sabe Se estava alimentado Se estava limpo Se estava lavado Se estava bem cuidado Uma criança Que passou Por poucas e boas Viu Amaral? Vamos falar De uma maneira Muito prática Essa imagem Volta essa imagem Cristiano Lodeiro Volta essa imagem Esse casal Dependente químico Esse casal Viciado em drogas Drogas pesadas A prova está aqui No ambiente em que eles viviam Na casa onde eles viviam Ali no Tarumã Na zona oeste da capital O casal levou o filho De dois meses Ofereceu ao traficante Ao dono da boca Dizendo Fica com meu filho E me dá a droga O traficante não é bonzinho não Ao ponto de chegar E dizer para a polícia Que eles queriam dar o filho Ele não é bonzinho não Ele não queria Era uma despesa Com uma criança Se ele fosse bonzinho Ele mudava de profissão Se ele fosse bonzinho Ele não vendia drogas Então Sejamos práticos Nesse aspecto Ele fez isso Porque ele não queria menino Vai querer ter trabalho Com menino Ele é o responsável Por tudo isso aqui É um dos responsáveis Diretos por essa mazela social Que acaba sendo revelada Por meio do consumo E da dependência química O Cabo Charleston Está a linha do programa Da comunidade São 12 horas e 8 minutos Acredito que ele é Do 20º Distrito Integrado de Polícia Da 20ª SICOM E está ouvindo a gente Muito bem 12 e 8 Cabo seja bem vindo Ao programa da comunidade Qual foi a impressão Que o senhor teve No momento em que chegou A essa casa E que a gente observa Pelas imagens Ser um local De uso intenso De entorpecentes Uma boa tarde Para o senhor Boa tarde Em primeiro lugar Eu queria parabenizar A população Por ter ajudado Sua ocorrência também Muito bem Veja bem Pelas imagens Você não tem noção Do odor E dos maus tratos Que essa criança passava A gente tem que pensar E entender Que foi bem colocado As palavras O traficante Ele não é bonzinho A situação É a seguinte Ele estava com ar Autopreservação Ele não queria A polícia militar Nas proximidades Da boca dele Mas eu gostaria De dizer Que a 25 Está toda empenhada Na prisão Desse elemento Enquanto a criança Ela foi resgatada Dessa situação Que você está observando Se você observar direito A mamadeira está jogada No meio da droga Era muito complicada A situação Que passava Essa criança Muito bem Cabo Charles Eu quero aqui Em nome da equipe Do programa Agora E das famílias Que estão acompanhando Esse programa Nesse momento ao vivo Lhe agradecer E principalmente Lhe parabenizar Pelo trabalho Muito bem feito Porque a gente acha Que a polícia militar Só trabalha Na repressão E esse aqui É um caso de resgate Em que a PM Chega ao local Verifica uma situação E com muita sensibilidade Age E faz o resgate De uma criança De um bebê de dois meses Parabéns ao senhor E a toda a sua equipe Transmita essa mensagem Aos policiais Da 20ª SICOM Em nome de toda a equipe Do SBT E do programa Agora Muito obrigado Eu que agradeço E gostaria também De deixar A população Entende Que a polícia militar Está sempre à disposição Está de portas abertas Para receber qualquer tipo De denúncia E nós vamos investigar Muito bem Obrigado pela sua participação No programa 12 e 10 Está aí o relato Do policial militar Que estava na linha de frente E que se deparou Com essa situação Uma casa Onde havia intenso consumo De drogas E como eu falava No início do comentário Dizendo que o traficante Não é bonzinho Que não fez Não quis ficar com a criança Que denunciou por bondade Ele não fez nada disso O que o policial Acaba de dizer aqui Reforçando o que eu disse É o seguinte Ele não queria a polícia Nas proximidades da boca De fumo Onde ele opera O tráfico de drogas E por isso Em uma medida Estratégica Ele achava que fazendo O que fez Levaria a polícia Para distante Do local Onde ele vende a droga Só que ele está Encricado Porque a polícia Já tem pistas De onde ele está E nas próximas horas Deve ser preso Também Parabéns a polícia militar Pelo trabalho Volto a dizer Agora de maneira prática Em relação às secretarias Que precisam ser envolvidas Neste caso Não adianta Prender a mãe E prender o pai Esse é um caso Onde a prisão Não resolve o problema Nós precisamos ser sensíveis Ao fato Este é um caso Onde a prisão Não resolve nada É necessário Que esse casal Seja internado Em uma clínica De reabilitação Nós não podemos Ignorar o fato De que aqui Existe sim O núcleo familiar Nós estamos falando De uma mãe E de um pai Que tem uma criança De dois meses Que já está Sob custódia da justiça Mas de um casal Que precisa De ajuda De um casal Que precisa De amparo Urgentemente O diretor Pede para a produção Ligar para a Secretaria De Assistência Social Do Governo do Estado Pede para ligar Neste momento A gente não pode Deixar desamparado Esse casal Observe A situação Amazela O policial destacou Que a mamadeira Da criança Estava no meio Das drogas Nós não podemos Crucificar esse casal Esse casal É vítima Direta Do tráfico De drogas São dependentes Químicos Só quem convive Com a dependência Química Sabe o que é isso Ele precisa De ajuda Esse casal Precisa de ajuda Eu lembrei agora Marcia Lasmar De um momento Em que eu estava Fazendo uma reportagem No centro da capital Sobre locais Abandonados Que serviam Para moradia De pessoas de rua E usuários de drogas E eu encontrei Uma senhora Que tinha um filho Tinha uma filha E que ela já estava Na rua Trinta dias Por conta do uso De drogas E ela chegou comigo Meio que desesperada E dizendo Olha me ajude Me ajude Eu preciso Voltar ao convívio familiar Mas eu não consigo Eu não tenho forças Eu preciso ir para uma clínica De reabilitação E hoje O Estado Tem uma clínica De reabilitação Uma clínica Para tratamento Desse tipo de pessoas Você que está nos assistindo Essas pessoas Precisam de um tratamento Sério Que inclusive passa Pela ingestão diária De remédios controlados Para controlar a ansiedade E é o que a gente Está vendo aqui São 12h13m Marcia Lasmar Atende o telespectador Que ia falar com a gente Vou atender agora Amaral O telespectador É que manda Lá do Nova Vitória Alô Pois é então Eu quero falar Abordar esse caso De criança Encontrada Nesse estado Que não é só essa criança São várias crianças Filhas de dependentes clínicos Que vivem nessa situação Vocês não tem noção Tem caso Se as crianças São... A gente vê uma Uma telespectadora indignada E trazendo uma situação aqui Amaral Trazendo uma informação Extremamente importante Dizendo que Esse caso aqui Está nos chamando a atenção Porque veio a público Mas que existe Muitas outras crianças Que estão igualmente Nessa situação De risco Que estão igualmente Sofrendo maus tratos Sofrendo aí Passando por todo tipo De necessidade Devido a essa doença Que é a dependência química O Cabo Charleston Trouxe pra gente Justamente essa informação E falou sobre a participação Da comunidade Falou sobre a participação Das pessoas do povo De conhecer esses casos A telespectadora do Nova Vitória Trouxe pra gente Essa indignação Mas nós precisamos Que o povo também colabore Que as pessoas denunciem Indiquem à polícia Onde é que tem uma criança Maltratada Onde é que é uma criança Que está sofrendo maus tratos Que está passando por necessidade Que está sofrendo Restrições alimentares Restrições de carinho Restrições aí De um bom convite psicológico É nessa hora Amaral Que a gente sempre diz aqui A participação da população E aí eu vou pensando Eu vou pensando aqui Uma série de outras coisas Uma série de outros problemas aqui Dá a impressão Caro telespectador A gente compartilha Essas imagens com você Porque é um problema social Gravíssimo O tráfico de drogas É um problema social Gera uma mazela social gravíssima A gente percebe Que esse casal Não usava drogas Nesse local sozinho Eles não faziam isso sozinho Pela quantidade de aparatos De cachimbos Feitos ali de maneira artesanal Com latas Latas de cerveja Eles não faziam isso sozinhos E o que é que a gente percebe Ao ver essa câmera Tortuosa ali Meio errante Passeando por dentro dessa casa Pelos cômodos dessa casa Que um dia Essa casa já teve uma geladeira Que um dia Essa casa já teve um fogão Já teve um sofá Que um dia já foi uma casa Com um guarda roupas Quem sabe até um berço de criança E que ao longo do tempo Que ao longo Da própria dependência química Se agravando Essas coisas iam sendo vendidas A TV foi sendo vendida E sobrou Pra você ter ideia O que sobrou na casa Foi uma cama Um varal improvisado É um colchão É um colchão ali Improvisado E um ventilador velho No fim das contas Foi o que sobrou O tráfico de drogas É danoso E essa aqui Esse aqui é um exemplo De uma família Que foi vítima Do tráfico de drogas De maneira Muito intensa E que precisa de ajuda Você de casa Obrigado pela audiência E participação Estamos recebendo Inúmeras ligações Pelos nossos telefones Agradecemos sempre A participação De todos vocês Que participam aqui Com a gente Intensamente Que dão opinião Direta e franca Isso é muito importante São 12h17 Vamos direto Ao Nova Conquista Tatiana Sobreira Já tem resposta Do Distrito de Obras E da Seminf Vamos falar ao vivo Então com a Tatiana É isso mesmo Amaral E a resposta é a seguinte Segundo a nota Da Seminf Enviada Para a nossa produção Do programa agora É que a partir Da semana que vem Precisamente na segunda-feira Depender do tempo Eles estarão com o processo Com toda a estrutura Infraestrutura de obras Com caminhões Com tratores Aqui na rua Nessa precisamente Na rua Manaus Aqui no bairro Nova Conquista Posicionamento positivo Então Joelma Poxa Vamos ver agora Se concretizar né Ô seu Jesus Parece que Jesus deu jeito Certo seu Luiz Tá bom Ele fala e não compra Vai comprar a palavra dele agora Precisou do programa Vem aqui Falou que não ia chamar o programa Chamei Você duvidou de mim Xerife né Eu chamei a xerife Você falou que não Xerife tá chamada então Amei Você chama Vou chamar sim Então faz assim Porque se a comunidade chamou O Agora Balança Tudo Chegou chegando Amaral Te deixo na paz Você e a Márcia Uma boa tarde Agradecer ao Sidomir Matos Com imagens Agradecer ao apoio De Rebamar Agradecer também ao Marcelo Seu Rogério E ao Rainer E toda a equipe técnica Do programa Que sempre ao vivo Nós estamos aqui Pra você comunidade Que é a nossa voz A gente está aqui Pra sentar-lhe a pancada Contigo Amaral Obrigado Tatiana Sobre das informações Direto do Nova Conquista É importante A resposta da Secretaria Municipal De Infraestrutura Você percebe Que a população Ainda fica ali Meio desacreditada Puxa Mas será que vem? Precisa É uma medida Emergencial Precisa Eu quero voltar O Nova Conquista Com a nossa equipe Pra mostrar isso aqui Asfaltadinho e bonito Faço questão de fazer isso A partir do momento Em que a obra Seja concluída 12 e 18 O que é que vem Pela frente diretor Fala aí rapidinho Intervalo Com essas imagens A gente vai e volta rapidinho Até já A gente vai e volta rapidinho A gente vai e volta rapidinho Legenda Adriana Zanotto